Música Já cá estamos, quando começam a ouvir, é a sinal que estamos no ar, é isso Marco? Estamos em direto no meu Facebook, a primeira parte com o convidado desta semana, Carlos Areia Como eu te identifiquei no Patreon, no post onde anunciei a tua presença, tu és um OG, sabes o que é um OG? Nem sei o que é o Patreon, nem sei o que é o OG, não sei nada OG, Original Gangster, és um gangster daqueles originais, percebes? Thank you Tu és dos primeiros gangsters da comédia Thank you E estás vivo e de boa saúde Thank you, my friend E muito obrigado por teres aceito, estás aqui e isto vai ser muito fixe, meu Faz, de certeza, eu é que agradeço Sinto-me honrado Porquê? É pá, porque Eu é que devia sentir-me honrado, Carlos Não, eu sinto-me honrado com essas coisas, para mim, ajudam-me, cresce o... O egozinho, um bocadinho, não é o ego, mas... Pronto, não é o ego, mas faz conta que é o ego Já agora, queres classificar as pessoas, o porquê do Carlos ser vindo aqui, não é que não houvesse uma razão... Intrínseca Intrínseca, pelo teu valor, pelo teu trajeto, por tudo aquilo Mas o que despolutou, digamos assim, o convite, foi o facto de nós termos trabalhado juntos durante umas semanas Exato Num projeto onde, supostamente eu fazia... Supostamente não, eu fazia passar para o teu filho Não vamos aqui contar-me grande parte da história Mas eu conheci o Carlos, basicamente, há três semanas Exato Tinha uma ideia vaga do que é que tu eras, do que é que tu fazias, de como é que tu eras, mas foi muito fixe conhecer-te, Carlos Aliás, eu já tive a oportunidade de dizer-te isto, assim, de coração aberto, que foi... pá, gostei muito, foi muito bom conhecer-te Eu também, eu fui... aliás, eu a ti não te disse, mas eu, com a minha mulher, eu faço coisas que... Ok, o que é que tu fazes com a tua mulher, Carlos? Opa, desabafava, dizia aquilo que eu não... no momento não me aprecia dizer-te ou não... E então dizia à minha mulher, pá, aquele gajo é espetacular Opa É... espetacular, tem graça em... é uma pessoa que eu... eu via-te na televisão e tinha uma ideia completamente errada Qual era a ideia que tinhas de mim? Vamos lá, vamos lá, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vamos lá, vamos abrir o jogo Convencido Aí está Vai doce quanto bastes E... mas... mais o convencido Eu quando te vi, pá, aquele gajo está a fazer aquilo, mas está convencido mesmo Que tem graça, que é muito bom Tem graça, que não sei o quê E era estar, e afinal não és nada assim Aliás, a televisão dá esta imagem errada de muita gente É verdade Temos que aprender, e eu já com esta idade já devia ter aprendido isso Que uma coisa é a persona, outra coisa é a pessoa Exatamente, exatamente Mas tu tens graça És inteligente Obrigado És vaidoso É... mas acho que a vaidade é uma cena fixa Eu acho que a vaidade... É muito bom Eu acho que a vaidade, sobretudo, olha, na tua idade E tu és um gajo com 74 anos Exato Mas não és um gajo desleixado És um gajo que te preocupa com a tua imagem Sim E essa vaidade é uma boa vaidade A partir de um gajo que se desleixa, é que deixa de ter amor próprio, não é? Minimamente Isso eu... não tenho essa vaidade tão acentuada, mas minimamente cuido-me Cuido-me E... e também um bocado por respeito pelo público Percebes? Eu gosto de... gosto de atores e de atrizes que se apresentam bem Por isso é que eu embirro um bocado com os stand-ups ou stand-upers Ui, sim, porquê? Porque agarraram-se à ideia original que o stand-up é feito com a roupa de rua E perde... para mim perde o espetáculo E eu sempre fui agarrado muito ao espetáculo Eu acho que não se deve estar no palco como se está na rua Aliás, já diziam o Stanislavski Isto é só para dar aquela... Não, é muito legal Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ganha pontos, ganha pontos, Carlos Que no palco... na vida No palco tudo se reaprende Portanto, não podes andar no palco como andeis na rua Não podes sentar-te no palco como te sentes na esplanada Há sempre uma componente teatral Eu sou forçado a acreditar que... Eu acho que tens razão, de facto O meu primeiro impulso, se calhar, era discordar Porque, por exemplo, o stand-up comedy É um registro muito específico de humor, não é? Sim Onde tu vais, supostamente, dizer as coisas que tu escreveste Portanto, é uma coisa muito pessoal E é curioso porque tu estás agora numa de fazer stand-up também Estou Mas em que medida é que, apesar de ser uma coisa muito pessoal Tu não tens também de criar ali uma... Um espetáculo Um espetáculo Independentemente de ser verdade, de ser genuíno E eles aí descuidam-se É Palco escuro Sem uma apresentação Sem um cuidado cénico Mas às vezes a falta de cuidado O aparente falta de cuidado Pode ser depositado, percebes? É Ah, eu estou aqui a comentar O pacto está-me a cagar e tal Estão agarrados à fórmula com que aquilo nasceu Mas como espetáculo Eu sei que para eles o que interessa ali é a palavra Sim Ok Tudo bem Mas perde espetáculo Perde espetáculo A menos que, como te disse É pá, faça parte do espetáculo Eu vi para aqui com uma t-shirt Assim com cheio de nódoas E os ténis todos porcos E as calças todas rasgadas Pois Mas eu posso ser Eu sou muito velho Eu sou muito velho Este homem tem 74 anos 74 anos 74 E 74 anos Eu gostava de chegar aos 74 anos assim com a tua cabeça Vai chegar pá Vai chegar Com a tua cabeça Com a minha cabeça Sim, fresquinha, fresquinha, fresquinha Porque Já não uso Até não usas a tua cabeça Ah A outra também usas Eu sei Não com aquela Não Não é com aquela É com aquela É que o Carlos posso dizer isto A tua mulher que é muito jovem Aliás Eu já me tinha esquecido Tu me relembraste da situação Que eu tinha assim uma vaga memória E que tu não foi assim O caso Sim, sim Foi muito falado Com a tua atual companheira Que já dura há quantos anos? Dez? Dez anos Dez anos E tu quando Ela tem quantos anos é mais nova que tu? Temos uma diferença ligeira de 40 anos 48 anos E na altura Pá, foi uma grande celeuma Como é que um homem 30 anos mais velho Ainda por si foi arranjar-me uma mulher que era 48 anos mais velha 48 anos 48 anos mais velho Eu tinha 64 Ela tinha 16 E isso foi muito Muito falado Muito falado E eu já me tinha esquecido Do que é que tinha acontecido Tu me lembraste Foi O que é certo é que estás com ela há 10 anos Há 10 anos Há 10 anos E não sei se vamos falar sobre isso ou não Possivelmente Não Está à vontade O que tu quiseres Isto é Aliás, o meu stand-up O meu stand-up Fala muito sobre isso, não é? Fala muito É sobre isso mesmo Sobre aquilo que é Como é que eu dou a conta da febre Se é por cima Se é por baixo Se é à moda do cartaz É como eu costumo dizer Eu brinco com isso Vamos falar Tu já fizeste quantas vezes? Não, não Só experimentei ali no restaurante Juntei 70 amigos Pagaram o jantar Foi solidário Solidário com o dono do restaurante Que já recebeu o dinheiro E juntei 70 amigos Para experimentar a fórmula Sim Sei lá Em 100 E aquilo resultou 60 Não é mau E portanto já reescreveste alguma coisa Já eliminaste alguma coisa Sim, sim, sim Mas já vamos falar sobre o Carlos Areia stand-up comedia Espetável E sobre tudo e mais alguma coisa Que entretanto aparecer aqui no patreon.com.br Rui Unas Plataforma de apoio ao Maluco Beleza Como vocês sabem E bonita foto Consegues pôr aqui, Marco? Isto é uma belíssima foto Epá, para acaso é das piores Quanto é esta? Não sei Deve ter sido o dia que eu fui buscar o fato À caixa de zero de depósitos que eu tinha isso empenhado E fiquei com uma cara Deixar lá na fetalina Mas estás em personagem aqui não? Não sei É personagem É personagem E então eu deixei aqui o post E há muitas perguntas para ti Eu vou fazê-las Portanto há aqui assunto que nunca mais acaba Eu ainda não os vi E tu também não Portanto vamos ser surpreendidos pelas perguntas dos nossos patronos Ainda vão a tempo Se quiserem ser patronos Vão a patreon.com.br Se já são patronos Vão aqui ao post E façam a sua pergunta A vossa pergunta Ora bem Aconteceu a semana passada Hoje também vai acontecer Temos o patrocínio da Chupa Chups Com certeza que te lembras da Chupa Chups Quando eras pequeno Porque a Chupa Chups tem 60 anos Sabias que a Chupa Chups tem 60 anos? Não 60 anos Assim pela capa não parece Pelo papel É verdade Mas tem 60 anos E os 60 anos estão aqui de resto no site da Chupa Chups.pt Há aqui passatempos e grande não Grande não Ah porque havia um Chupa Chups com bolinho Com pastilha elástica Mais repressado Mais pastilha elástica Ah e havia estes Melody Pops Melody Pops Diz Marco Aceita Aceita o quê? A Cookie Ah tem que aceitar a Cookie Pronto está aqui Melody Pops Que é os tais Eles deram muitos Chupa Chups Mas não me deram destes Melody Pops Portanto vou aqui a ChupaChups.pt Descobram os passatempos que estão a decorrer E o desafio que eu tenho para ti Carlos Sim Eu já te disse mais ou menos O que é que era suposto fazermos É um jogo do sério Sim Mas eu não sei o quão à vontade estás A manusear um Chupa Chups Já manuseei melhor quando era novo É... agora olha Mas a ideia é nós Quer dizer algum Tu tens uma lata A ideia é nós Queres ter alguma preferência de cor? É Isto vai ser uma coisa um bocadinho homoerótica Escolhe um Chupa Chups Ah não preciso Espera aí Espera aí Não é que eu fui ali à lata Ah tu já tens Ah tu vais jogar com eles todos E então Vem aqui Chupa Chups Ok Tens esses Chupa Chups todos Eu vou jogar só com um Tu podes jogar com esses Sim E a ideia é Desafiar-nos Portanto um ao outro Portanto quem rir vai perder É Com uma musiquinha que o Marco vai colocar E a partir do momento em que a música se coloca no ar Nós vamos olhar um para o outro E vamos tentar fazer rir o outro sem dizer uma palavra Isto vai ser muito esquisito O que vai acontecer aqui Para mim a dificuldade é tirar isto Porque com a Sofia teve graça Tem que se tirar isto Convém Pois mas eu vejo uma forma Com a Sofia teve graça Porque foi com a Sofia Agora eu estou aqui com um matelão de 74 anos Com um Chupa Chup Isto não sei Pai vocês não Isto pós velhos vocês viram arranjar Chupa Chups Uma maneira mais prática Este já está a ver Para a malta velha Ser uma coisa mais prática Ah exato Isto é tramado de abrir É muito agir isto Ok Então Marco Quando tu tiveres preparado Diz-me Eu não sei o que é que o O que é que eu não sei Pai como é que eu vou esparar Eu também não sei como é que eu vou esparar isto Era aí Era aí É de facto agora eu vou conseguir abrir isto Oh Chupa Chups Vocês têm que arranjar uma maneira Exatamente Pai uma maneira mais prática Começas a salivar Salivar Eu devo dizer que estou altamente viciado nisso É E o meu preferido é o de morango É Era aí Agora com a minha idade Se calhar um sopa de legumes Ou caldeirada à fragateira Era muito É bom gastar isto Exato Caldeirada à fragateira Caldeirada à fragateira E aí Sopa de legumes Ok Está quase Espera aí Não posso esparem Não estou a passar o texto Eu não conseguiria esta merda Vai caralho Vai a outro Afinal não é para esparem É para trincar Porque entretanto Tu começas a salivar Porque isto não consegues Pão desenho Ok Agora Já está Já está Portanto Dá-lhe com a música Sim E não te podes rir Não Dá-lhe Jogo do Sério Com Carlos Areia Com o patrocínio Chupa Chups Jogo do Sério Não faças isso Não faças isso Ora bem Eu acho que vamos chegar por aqui É melhor Não O fim Eles virem inventar um Chupa Chups Que tivesse um final feliz Olha Eles têm que pensar Na maneira de pôr outro aqui Fazer um duplo Exatamente Tipo gasta de beijos Pensem nisso Pensem nisso Pensem nisso Pensem nisso Ou então Chupa Chups Esta é do final feliz Pode ser engraçado Não Se tu chupasses bem Bom Então é isto Muito obrigado Chupa Chups Nada Muito obrigado Chupa Chups Agora fora de brincadeiras Isto é altamente viciante E eu já há muito tempo Não comia isto Tu quando eras puto Comias isto? Não A sério Sabes logo o que é Que eu passei de puto Vamos falar sobre isso É logo a primeira parte A próxima parte Da nossa conversa Vamos ficar por aqui Com Carlos Areia Acompanha e conversa Durante a semana É o nosso grande convidado Isto é bom Por acaso fica bem Até já Para fechar a emissão Para fechar a emissão É ótimo Já voltamos Até já Tchau